Salve salve galera quem fala é o Jonathan começando mais um vídeo bom galera hoje estamos aqui jogando com a loco cisma é isso mesmo a arma continua sendo boa isso eu não vou negar mas eu sou péssimo com arma que tem scope longo que nessa daqui sinceramente eu não sei jogar direito com o sniper de scope mas eu acredito que como por ser uma arma de long range desde que eu não fico colado no inimigo mas eu vou eu vou conseguir pegar uma bomba nuclear facinho com ela aqui inclusive eu estou meio posicionado errado né que daqui eu não tenho uma visão muito boa dos inimigos que estão chegando protege aí time e ela é uma arma bem estilo cyberpunk né esse estilo futurista mecânico que seria eu acho que futurista mecânico seria melhor tradução para cyberpunk né bom vamos ver se eu pego umas munição aqui né porque eu matei bastante para mim só não peguei nenhuma e o bom que daqui de trás eu consigo proteger quem entra aí já entraram como assim eu hein tem uma parede invisível ali é que estranho e conseguir entrar no ponto né trágico ué o bot matou quem entrou no ponto é isso mesmo e uma coisa que eu tenho a dizer galera a locos é uma snapper que está muito nossa tomei o outro hs de dlq ó se liga no bot olha a maldade do bot toma tava jogando um bot tava jogando de snapper melhor que eu só respeita mas bom galera como eu tava dizendo a locos tá uma arma muito boa no battle royale quem sabe jogar battle royale e sabe jogar de locos mano tá matando muito cara essa arma tá com dano muito bom tá com alcance muito bom não tenho falar mal dessa arma não tem não tem e até que eu não vou mentir não até que a mira dessa locos aqui tá bem rápida velho eu pensei que pelo fato de ser tanto scope assim a arma seria mais lenta só que não o scope dela tá bem rápido e aí 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 na partida inteira essa foi a primeira vez que eu tive que dar dois tiros para matar alguém né e aí e aí e isso é para vocês terem ideia de como essa água que tá boa não é apenas eu dizendo ah tá boa porque é uma snipe mata num tiro não a mira dela tá boa configuração inteira dessa locos aqui tá boa para falar a verdade e aí e agora eu comecei a ver esse gatilho em e aí e e tomar cuidado porque tem que aquele bote ali é sanguinária sanguinária e se mata muito e aí e como eu disse essa locos aqui está boa demais tá boa 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 muito bom lá eu acho que das configurações das armas do passe até o momento é que tem sido a melhor cara eu odeio quando isso acontece eu uso o passo mas não vejo o caso oxe, já mudou o ponto de novo esses bots não faz sentido mano, a movimentação deles bom, conseguimos pegar uma segunda bomba nuclear vendo isso, até parece que foi planejada aquela minha morte e eu vou morrer de novo nossa, não morri pro cara da frente, morri pro cara que tava atrás mas que coisa aí sacaneou bonito, morri duas vezes olha só mano, os bots não perdão o bot poderia ter deixado eu vivo ali só pra postar aqui o campo poderia, mas ele deixou nem fudendo que ele vai deixar bot é bot bot joga muito mas então galera é isso daí eu consegui pegar duas bombas nucleares nesse vídeo é... infelizmente eu morri pro que? três vezes né ou foram duas acho que foram duas ou foram três agora eu não estou lembrado mas então galera é isso daí espero que você tenha gostado desse vídeo se gostar de que? like, maroto mais favorito não se esqueça de se inscrever no canal e falou e até a próxima ah, e antes que eu me esqueça essa arma combinou demais com o Phantom hein saca só mano combinou muito velho e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti